E aí galerinha do forró, olha só o tamanho do piso que a gente escolheu aqui pra nossa piscina, mas peraí, não vou mostrar pra vocês agora, vamos voltar um pouco na história. Eu e a Thaís sempre sonhamos em ter uma piscina e a gente meteu a mão na massa e resolveu construir, olha só a gente aí. Fizemos essa piscina aí do zero, rebocamos e olha só o ponto que tá, hora de escolher o nosso piso e olha só o tamanho do piso que escolhemos gente. E pode até parecer estranho ver um piso desse tamanho sendo colocado na piscina, mas foi do nosso gosto e foi amor à primeira vista gente, vamos colocar ele no fundo da piscina pra imaginar como vai ficar já dentro d'água. É, não mudou nada, mas pelo menos a gente tem o gostinho de ver ele submerso na água. Agora vamos fazer um teste com ele na parede pra ver se a parede também vai ficar com o acabamento que a gente sempre esperava. Bom, eu acho que aprovado né? E por último vamos colocar ele na prainha, nós gostamos e vocês? Enquanto eu tiro ele da piscina, gente, olha a dificuldade que a Thais tem pra subir. Estamos aceitando dicas de escadas, viu? Não sigam para ver o resultado final dessa piscina.